E olha, a gente já tá na planejamento, aquela loja linda pra deixar a sua casa toda bem decorada, certo, Marcos? Com certeza, vamos arrebentar, deixar a sua casa nota 10 este ano aqui, o ano tá entrando, começando com mercadoria linda, maravilhosa, e uma coisa de pagamento pequenininha, hein, Cláudia? Negócio campeão pra você, vem até aqui, escolhe o que você quiser, faz a função que você quiser. Dá pra pagar em contas de vez. Com entrada, até 10 pagamentos, com entrada ou sem entrada, pra ter 60 dias de primeiro pagamento, fazendo descontinho pra você, a vista aqui vai ser maravilhoso, você vai adorar. Vem até aqui, conversa com os direitos da loja, vai te fazer uma coisa nossa aberta, a gente não vai ver a sua casa lindo. O que é que custa essa cama? Fiquei curiosa. Quer dar uma ideia? Olha que cama, só pra detalhe dela. Ela é em pátina, pode ser feita em marquinhos ou em castanho, e esse detalhe é palha. Olha que coisa minha, palha natural, tá? Se comprar essa cama de 1,60m por 2, vai ganhar o colchão de espuma de presente, e vai pagar só 10 pagamentos de R$ 99,00. 10 parcelas de R$ 99,00, tá bonita demais essa cama. Produto novo, preço velho. Agora, vou mostrar, né, esse conjunto de sofá do novo tá lindo, arredondado, né? Tem sala de 6, de 8, de 10 lugares, só você vir pra cá. De penas maiores, o que você quiser ter aqui no planejamento pra você, com preço campeão. E você pode, inclusive, trazer a planta na sua casa, que elas vão fazer todo o projeto de decoração, sabe? Deixar tudo bonito, você compra tudo aqui, gente, sem dor de cabeça. Com certeza, vem até aqui, negocia, bate um papo com o pessoal, vamos tentar, vamos analisar o seu projeto, fazer uma coisa bem feita, fazer uma sua casa com homens maravilhosos. E o principal, uma conferência de pagamento que possa pagar, isso é muito importante. Gente, é planejamento, é a loja que você tá procurando, tá esperando de segunda a sexta-feira? Até às 20 horas e no sábado e domingo até às 19 horas. Endereço. Aqui é a rua Joaquim Floriano 931 Itaim, tem também a vinda Salim para Maluque 3007 e lá na Tatoapé também, na rua Cantagaro 1886. Então não perca, vem pro planejamento de sua casa linda! Ó, não fecha nunca, 822-5919, cama com coxão de presente, vem correndo. Vem. 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 Vem.